Gente, eu não sei vocês, mas eu me divirto na obra, viu? Mas vamos lá, vamos para o assunto que é mais... Mais um, mais sério, mais sério. Reforço estrutural na steel frame. Como é que a gente reforça uma obra steel frame? O que eu acho muito bacana? Quando a gente fala de estrutura de arte, eu tenho um concreto. Se por acaso eu te reforço... Gente, é um inferno fazer reforço em estruturas concretas. É tipo assim, fibra de vidro, sei lá, carbono, bambu, bota mais ferragem e aí aumenta a seção dos coisas e fica uma seção gigantesca. Faz reforço com estrutura de aço pesado. Frame, quando a gente fala de reforço estrutural, é algo extremamente mais simples, tá? E eu vou mostrar alguns reforços que a gente pode fazer caso você precise na sobra. Vem cá comigo. Coloca uma chapa de aço, tá? Essa chapa de aço a gente chama normalmente de placa de gocê. Eu boto uma chapa de aço e eu aumento o número de conexões. Esse é o reforço que a gente usa, né? Quando a gente tem uma questão que precisa reforçar o cortante, que a gente precisa limitar alguma movimentação. Tipo, eu não quero que uma laje vibre, eu não quero que tenha uma flecha grande, porque, sei lá, não vão de parede, porque tem vidro embaixo. Então, a gente trabalha aumentando o número de conexões, o número de parafuso. Colocando sempre uma placa de aço, uma placa de gocê e parafusos, tá bom? Outro reforço que a gente tem, e esse é muito bacana, que é super simples da gente fazer também, é a gente aumentar um perfil. Em que eu literalmente, vamos supor, aqui eu tenho uma pedaceira de perfil, tá? Mas vamos supor, eu quero reforçar essa treliça. Outro reforço que eu posso fazer é aparafusar um perfil na treliça. E o que eu acho mais interessante é que quando a gente aparafusa um perfil na lateral da treliça, né, eu não só aumento a quantidade de aço que tem nela, mas eu aumento o que a gente chama de inércia. Porque ao invés de eu estar com o perfil deitado, eu estou com o perfil em pé. Então, isso, né, muda a minha resistência. Porque você concorda que um perfil deitado é muito mais fácil de dobrar assim, ó, do que um perfil em pé assim? Esse aqui, ui, nem fico. É muito mais difícil de dobrar. Olha, eu até pareço que vou dobrar alguma coisa com o meu corpo, né? Mas então, o que que acontece? Quando a gente aparafusa o perfil, a gente não aumenta só a quantidade de aço, a gente também aumenta a inércia dele. E o que que é a vantagem do steel frame? Se eu tiver que fazer algum reforço na laje, que é o mais comum que a gente tem, né, eu posso botar o perfil de um lado, posso botar o perfil do outro lado, eu posso botar em cima, posso botar embaixo. Se quiser, eu posso botar quatro perfis, né, se eu parar pra pensar na treliça, é o quê? Dois em cima, dois embaixo, de cada lado. Olha só isso. Então, o steel frame, a gente tem diversas formas de reforçar com muito pouco material, né, e de forma muito mais prática. Por isso, quando as pessoas falam, ai, a minha obra, e se eu precisar transformar um falão numa academia? Gente, você vai aumentar a quantidade de parafusos, né, ou então você vai botar um perfil a mais. Agora nas paredes, nas paredes idem, tem a mesma solução. Vem comigo aqui, que tem um local na obra, que a gente tem umas paredes reforçadas, eu quero te mostrar. Gente, o mais engraçado que é que na obra, eu só uso cimento pra fazer calçada, viu? Fora aí, olha, só calçadinha do lado de fora, a gente não usa cimento pra armar nada, é um negócio impressionante. Então, aqui é um outro lugar que a gente teve que reforçar. Ah, eu tinha um perfil, eu tive que dobrar o perfil, porque a gente aumentou o carregamento nesse local da construção. Então, da mesma forma que é bem simples de eu fazer entreliças, em lajes, né, em coberturas, na parede também. Eu posso, ao invés de ter um perfil, eu posso botar dois perfis, eu posso botar até um terceiro perfil em algum local pontual, que eu tiver um aumento da minha sobrecarga. Viu como é que é bem simples? Então, dessa forma, a gente consegue estruturar melhor a nossa estrutura de steel frame. E também, em paredes, né, eu posso utilizar fitas de aço. Vocês estão vendo que aqui eu tenho uma fita de aço aumentando a conexão, reforçando todos os perfis? São soluções simples, que você, sem dificuldade, pode adotar na sua obra. Lembrando que isso pode ser algo que vem especificado no projeto, porque desde o começo você já viu aquele aumento de sobrecarga, ou pode ser algo que você vai ter que fazer na sua construção, porque teve alguma alteração projetual. Mas, o melhor do steel frame é que você reforça sem dificuldade. Se você curtiu desse vídeo, se você sabia sobre esses detalhes construtivos, né, se você gostou, coloca aqui nos comentários, porque é muito importante saber sua opinião pra mim, né? E se você ficou com mais alguma dúvida, não deixa de mandar. Que vai que eu tato ela e transformo no próximo vídeo, a gente nunca sabe. Se você não tá acompanhando o especial, esse é o especial Casa Rasa. Essa é uma construção de uma casa que a gente tá fazendo com quase mil metros quadrados construídas em búzios, de frente para o mar. Tcharam! E que tá literalmente quebrando todas as barreiras do steel frame. Com bons livres de oito metros de laje, com pé direito duplo, com muito vento, com muita maresia, tudo que tem de errado, tudo que tem de ruim, a gente tá quebrando as barreiras aqui nessa construção. Então vem comigo, te espero no próximo vídeo, a gente se vê, beijinhos e até mais!